Acionando agora a Camila Rodrigues que veio aqui falar comigo, o PROCON notificou a empresa de transporte coletivo em Goiânia por um assunto que beira a falta de responsabilidade, respeito e tudo, né? Conta pra gente aí, Camila. Pois é, Aloares, o PROCON notificou as quatro empresas que fazem as linhas alimentadoras, tanto de Goiânia quanto também da região metropolitana. Por quê? Porque dentro desses ônibus da linha alimentadora tem a parte ali de acessibilidade. Alguns veículos têm aquela acessibilidade, inclusive estampado do lado de fora, na plotagem mesmo do veículo, tem lá que o cadeirante tem acesso. Qual que é o protocolo correto, né, Aloares, quando está funcionando? O motorista para o veículo, ele desce, ele ajuda aquele cadeirante a subir, coloca ele ali naquele espaço que é determinado ali por lei pra ele. Só que o que está acontecendo? Começou a chegar no PROCON vários relatos de pessoas com deficiência que não estavam conseguindo embarcar porque essas plataformas não estavam funcionando. Aí as pessoas ficavam no ponto de ônibus, Aloares, aguardando esse ônibus acessível passar. Quando eles passavam, o motorista fazia assim, ó, sinto muito, não vai embarcar porque a plataforma não está funcionando. Olha o absurdo pra essas pessoas que precisam do transporte coletivo e precisam de uma atenção maior. Por isso, a gente conversa agora com o superintendente do PROCON Goiás, o Levi Rafael, que fez justamente essa notificação de todas as empresas das linhas alimentadoras. E eu queria que você explicasse pra população o que que depois dessa notificação acontece. Porque existe acessibilidade, mas é só na teoria. Na prática a gente está vendo que não existe. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Bom, primeiro dizer que essa é uma ação inédita do PROCON Goiás, de notificar as empresas sobre essa má prestação do serviço. E o que nós identificamos foi que após recebermos relatos, algumas das plataformas não estavam funcionando. Então nós notificamos a empresa pra que ela nos apresente o relatório técnico de quantos ônibus tem acessibilidade e um relatório também periódico de manutenção desses equipamentos. Nós queremos saber quantos estão em funcionamento, quantos não estão em funcionamento e se não estão, qual o motivo. Então essas empresas terão 15 dias para nos apresentar toda essa documentação. É importante a gente ressaltar, né, Levi, que isso é resguardado por lei. O cadeirante, a pessoa com deficiência, ela tem o direito por lei de embarcar nesses veículos. Exatamente. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. A 13.146 de 2015 é direito de toda e qualquer pessoa que tenha sua mobilidade reduzida ter acesso ao transporte coletivo junto com as pessoas que não têm a mobilidade reduzida. Ou seja, eu não tenho que ter um ônibus só pra eles. Pelo contrário, eu tenho que ter um ônibus pra carregar todos, inclusive eles. Isso é que é inclusão. E hoje isso não está acontecendo. Agora essas empresas têm 15 dias pra montar esse relatório sobre a prestação desse tipo de serviço pra vocês. Não apresentando o relatório, o que que acontece? Caso as empresas deixem de apresentar o relatório, é uma desobediência diante de uma determinação do PROCON, portanto serão autuadas imediatamente. Caso apresente os relatórios, nós vamos analisar. E se for detectado que há um defeito na prestação de serviço ou uma má prestação de serviço, então elas serão autuadas. E aí a multa milionária? A multa milionária varia de R$ 756,00, podendo chegar a R$ 11 milhões de acordo com o faturamento da respectiva empresa. Agradeço muito pela sua participação aqui, Levi. Vou até pedir espaço um pouquinho pro Levi pra mostrar que tá chovendo mais aqui dentro do que do lado de fora. Agradeço a participação do superintendente do PROCON. Como ele disse, as empresas têm até 15 dias pra responder. E aí, Olores, a gente sabe que o transporte coletivo e toda a estrutura que engloba o transporte coletivo é precária. Inclusive, ó, tá chovendo aqui, mole a gente aqui dentro, tem que andar de sombrinha aqui dentro também. Então imagina, se não tem serviço de qualidade pras pessoas, agora também não tem serviço nem pras pessoas que mais precisam, as pessoas de acessibilidade, as pessoas com deficiência. Essa situação que a gente vê aqui, ó, um poró, a chuva caindo muito forte aqui na região do Setor Leste Universitário, Praça da Bíblia. E assim, ó, as pessoas se abrigando, correndo aqui dentro do terminal porque não tem pra onde fugir. Molha todo mundo. Olores, volto com você. Camila, agora nesse caso, o PROCON, como é um serviço, o PROCON também pode atuar as empresas, por exemplo, até por causa disso aí. Porque, na verdade, eu pago pra andar. Se eu compro uma mercadoria, ela não presta, eu posso reclamar. Se eu pago por um serviço, né, compro um objeto, tá estragado, eu devolvo. No caso do transporte, além da questão do elevador, o pessoal pode também entrar no PROCON pra reclamar disso aí, que chove, não tem estrutura. Isso também pode ser questionado do PROCON? Levista, tá pegando aqui o flagrante dessa situação, começou a chover, vendo toda essa situação aqui do pessoal do transporte coletivo, e o Olores tá perguntando. Essas pessoas que usam ônibus, que precisam tanto dos ônibus do transporte coletivo, transporte público, elas também podem solicitar ao PROCON um certo tipo de notificação pra que eles sejam amparados no quesito aqui de cobertura, de infraestrutura mínima pra abrigar essas pessoas? Sim, nós vamos ampliar essa notificação e essa espécie de investigação que o PROCON tá fazendo a todo o âmbito. Importante dizer pra população que em que pese o fato do transporte ser público, é uma concessão. Portanto, há uma relação de consumo. Isso aqui não é de graça. O consumidor está pagando para usar toda essa estrutura. Portanto, nós vamos até a CMTC também, vamos fazer uma reunião e vamos cobrar, sim, melhorias nessa infraestrutura. E a população pode denunciar, inclusive pode ligar no PROCON, pode ir até lá pra justamente mostrar e aí aumentar esse arcabouço de provas com fotos, vídeos, né? Perfeitamente. É até uma orientação nossa. Pode você que está aí sentindo prejudicado, viu alguma falha, ligue no PROCON. O telefone é 151-PROCON-GOIAS-151. Muito obrigada, Levi, pela sua participação. A resposta aqui pra gente é isso, que o consumidor passa, né, Oloares? Como o Levi bem disse, não é nada de graça. R$ 4,30 pra você molhar mais aqui dentro do terminal do que do lado de fora e ainda pegar um ônibus aí, precário, situação precária, e as pessoas cadeirantes não terem nem a oportunidade de entrar no ônibus. Volto com você. Agora você imagina o seguinte, né, Camila? Como é que um cadeirante, um idoso, uma pessoa com mobilidade reduzida consegue andar numa pista molhada dessa aí? Olha aí. É uma situação, gente, é um absurdo. Olha aí, está molhando mais dentro do terminal do que fora. As pessoas têm que passar a se proteger. E o pior de tudo, tem ônibus com janelas quebradas, que às vezes molham mais lá dentro do ônibus que fora. Quantas vezes não mostram pessoas com sombrinha, guarda-chuva dentro do ônibus. Está aí a situação. A Camila mostrando que o terminal de ônibus está molhando muito, né, todo quebrado, vidro arrebentado, telhado arrebentado. E olha aí, um problema realmente muito sério esse que a gente está acompanhando. Aliás, está chovendo bastante em Goiânia agora, né? Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação.